Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. O vídeo de hoje vai ser vlog no clube. Gente, estamos aqui no clube de Avaria, aqui no Brasil. Espera, espera. De primeira tal, nós flopou que o sol tá todo... Gente, na última vez a gente falou que até uma surpresa a gente nem fez. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai, Nath. Mentira. Vem, Nath. Vem, Nath. Vai, Nath. Três, três, um... A... 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 Graça, graça. Naquela parte do calcão é bom. Não, não, não. Cacá, dá oi pro vídeo. Railando, tem que gravar aqui. Tem que gravar aqui pra me pular. Calma, Nath. Calma, Nath. Calma, eu já vou gravar. Do nada, gente. Do nada. Alguém tem que me gravar. Alguém tem que me gravar, gente. Calma, eu. Só que tem que mandar uma olhada pra pegar. Nossa, secou muito. Mika, me dá o óculos. Tá com a Kailani, pega o óculos. Mika, tu ouviu? Eu fiz que nem na cena e docemo. Como se fosse explodir alguma coisa. Ei, tá muito selado. Vai, meu, vai cá. Vou pular, vou pular de puta. Ei, deixa algumas coisas segurando aí, ó. Vai mais... Vai mais trânsito lá. Ei. Porra. Vou pular aqui no chão, ó. Não pode passar nada. Nath. Tá molhando o celular. Ei. Vou pular lá no fundo. Ai. Não finge que vai explodir alguma coisa. Aí tem que pular rápido. Vai, vai. Não finge. Ei, gente. Não finge que vai explodir alguma coisa. Aí vai pular rápido. Tá. Gente, bora lá. Vai, vai, vai. Pega um chapéu. Calma aí. Calma. Calma. Trai, dói, dói. Abra. Muito bem. Ladome. Aí dentro de baixo. Cai, mete... Bala. Oh, galera. Nada, não. Não, não. Não, não sobre a roupa de casa. Calma. Cai. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que vai ficar? Márcia! Foda! Pode dar um abraço? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei... Não sei o que vai dar um abraço! Não sei o que vai dar um abraço! Ele é mortal, gente! A bala é... A porra, gente! A gente... O flop veio porque... Então, frio aqui! E o céu tá todo... O céu tá nublado E tá porra E eu amei meu chapéu Meu dedo tá sangrando Ai, já falou com o povo Gente, essa água tá morderada A porra, ai não Olha, tô chegando até mesmo, sei lá Eu vou lhe secar O celular já volto com vocês Gente, eu sei o que, eu sei lá E eu vou lá nas meninas que elas foram na outra piscina Que é a maior Gente, tá tipo muito frio O flop veio Por causa que... O céu tá fechado, eu tô muito... Eu gostei muito do chapéu Caraca, vem Acabamos de chegar, gente A gente chegou nesse exato momento E a gente já pulou A porra, gente Mas eu não tô pra vocês daqui Aqui tá, do corpo que é muito grande Baneiro Eu tô indo aqui nas meninas Tá, eu não cunho Gente, eu vou buscando aí que eu tenho ver com ele O céu não tá deixando vocês no meu fim Nata Nata Para Vamos lá Vou gravar os meninos Olha, gente, olha lá A Kiss e o Nicholas E a Kiss e o Nicholas Gente, tá muito frio! Gente, olha! Essa piscina é gigante! Ela é gigante, o maluco é outra! É o nosso descorregador do nada! Gente, estamos indo aqui no campinho, ela saca a bola! E olha o tamanho desse campinho! E a gente vai jogar a bola aqui! Vamos jogar! Gente, até eu e o Raim, porque os meninos estão jogando bola! Mas agora eu tenho que gravar nois! Peraí, olha que a toalha caiu! Ele não vale não! Bora, golzinho, golzinho! Peraí, eu vou gravar aqui, gente, vocês, ó! Peraí, gente! Vou colocar aqui pra vocês poderem vir a gente jogar! Peraí, tá mó quentinha! Gol! Gol! Vai! Vem pra cá! Peraí, eu só vou te gravar! Vai! Gol! Ainda foi gol, mas é que não ia ser! Pega, graveu! Depois da tua raiva! Ah! Minha vez! E daí, eu tô lá! Tô lá que aí! Tô lá que aí! Nossa, agora esse gol vai ser perfeito! Nossa! Foi gol? Foi! Não, não vale! O Raim não é maior que o gol! Ou é menor que o gol, na verdade! Fala, vai! Vai, pra gravar! Ficou muito gostoso, né, gente! Para! Nicolo, não! Peraí! Eita a travessão! Tá boa! Trava tudo! Grava a travessão! Não vale! Não vale! Foi de pertinho! Ah, de pertinho! Então vai ser tipo... Agora dá aqui! Travessou! Fogou! Agora vamos fazer um touro pelo aqui pelo clube! Bora fazer o touro! Bora! Bora, vai fazer o touro! Gol! Joga no alto! Ah! Eu posso aclamar o nome direto! Não! Gente, agora não pegou a bola Gol! Cansei Bom, gente, agora Vamos fazer o tour Vamos conversar por onde a gente tá Cansei Eu vi Eu gravei Ó, a gente começa aqui pela quadra, ó Onde a gente joga futebol Talcão aqui E agora vamos mostrar Nós estamos fazendo o tour agora Aí tem aquele lugar que eu não vou levar Aqui tem manga não Não dá pra não, pega a porra Tá porra Ó, vamos entrar aqui Bora, bora Vai tudo entrar aqui Aquela outra lá tá geladona Deixa eu ver Tá quentinha Então aqui Vem, Halan, bora fazer comigo Aí aqui, ó Todos os lugares onde você vai parar Tem uma churrasqueira Aqui tem uma Essa casinha assim Como é que? Vamos, Halan Gente, aqui tem uma piscininha pros pequenos Olha, pequenininha Olha onde fica o meu pé A porra, Halan Que cresceu Onde eu mais? Meu pé não ia Só ia até aqui, ó Na canela Ó, tem essas frutinhas Eu não sei nem o que que é Vamos começar Aqui é a entrada, gente Eu vou mostrar Não vai por aqui, ó Vem Tem uma escada pra ir por ali Tem os carros Aqui tem coisa Aqui tem a churrasqueira, ó Aqui seria bom pra nós ficar, né? Aqui, ó Aqui Ó Aqui tem um negócio de fazer academia Me grava aqui Vamos, vamos mostrar ali os patas, as coisas Ó Ó Ó Quê? Ó Tá pra andar? Vamos, vamos mostrar os gansos Tá molhando esse lá todinho Vamos mostrar os gansos Ai, gente, aqui tem um barracão Barracão Ai, eu nomeei barracão Aí Aí tem essa árvore zona Que dá pra gente poder se acomodar ali E aqui tem os patos E a lagoa deles E aqui é a açude do Olavo Aí tem os patinhos E acho que aí também tem peixe Dá pra pescar, não é? Aí tem como pescar Então bota ele em cima de nós Ó, Gil, ele vai entrar Ó, entrou Que louco Como será que ele nada, véi? Ó lá os pais dele, ó Eu tô enxergando lá Ó, agora não vai ali Aqui é a Praça do Minduim Minduim, acho que é a da Minduim Menina Eu tô enxergando o nome do pato Eu não sei Eu tô com raiva de pensar Ó, aqui tem um menino daquele também Ó, a parede bonita pra nós tirar foto aqui Eu já já vou começar a tirar as fotos Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Aparecer tipo Minhas fotos aparecendo aqui Uma vibe mais E eu tô aqui nessa coisinha, ó Onde que tá os patos E lá tem mais coisa, ó Então agora, ó Aqui tem tipo Uma cerquinha Dá pra nós ficar aqui também, ó Tem do nada uma latinha lá dentro, ó Sim, ali Sim Aí Aqui tem uma coisa gigante Que dá pra nós jogar também futebol, ó Dá até pra dormir aqui nesse clube, véi Imagina, nós dormir aqui nesse clube Ia ser muito bizarro, véi Muito bizarro Agora Vou passar aqui pelos cantos primeiro Tem aquela Aquela árvore azona, assim, de manga Ah, tem os outros patos andando ali, ó Do nada os patos vindo dali Ó, gente E se os patos entrassem dentro da piscina Como eu não ia entrar mais, não Vai que tem pereba Do nada Olha, ó É Quatro Três patinhos foram passe É não É seis patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E os seis patinhos foram pra lá Gente, aqui tem um Ó, coisa também, ó Tipo aquele lá igualzinho Aí aqui tem outra coisa daquele lá Gigante, ó Ali tem tipo um Coisa pra carroça Gente, que é muito bom, velho Agora Eu tô aqui em cima E eu tô na minha vibe Ali tem aquele negócio que eu mostrei pra vocês agora Da carroça E ali tem as piscinas Eu vou falar lá agora Mas eu vou primeiro aqui mostrar Os restos Ninguém vai fazer o YouTube comigo, gente Que pobre Eu queria comer alguma coisa Eu tô com muita fome Olha, tem tipo um bar de esquina Praça Nélio Colete Eu não sei nem o que é isso Que diabo é isso E é tipo Nossa, isso aqui é tipo um SPA, gente Caraca, mano Gente, olha isso É tipo uma banheira SPA Dá pra banhar aqui, gente Na moral Isso é louco Aí aqui É lá de onde eu vim, né E aqui tem os lugares Lá onde eu tô me acomodando Com a minha família E eu tô mostrando aqui O tour pra vocês Tem gente ali na piscina Que eu vou lá mostrar Que é meus primos Aí aqui tem tipo um bar Que dá pra nós Poder se acomodar aqui também Pra quem quiser vir pra cá Aí cada um que pode escolher, né Aí ele tem as partes, ó Gente, esse clube aqui é muito grande, gente Muito grande E agora eu vou mostrar a piscina pra vocês A piscina principal Assim, ó Entre aspas Aí eu, ó Tem que subir a escadinha Por que aqui tá cheio demais? Por causa das árvores, né Óbvio Aí aqui tem outro lugar Pra nós poder se acomodar E a piscina que eu vou mostrar pra vocês Os meninos pulando, ó Eu achei do nada Tem uma bola Gente, eu achei uma bola Eu achei uma Késia Gente, eu achei uma bola Gente, eu achei uma bola Será que a gente foi embora E deixou a bola aqui? Eu achei Olha a bola que eu achei É meu, gente Eu achei A música começou E do nada eu achei uma bola Peguei pra mim Ó, vi os cão Tô tirando foto ali Bom, gente Aí eu começava mostrando aqui A piscina principal E aqui tem essa piscina Que dá pra se transificar E também Uma banha superada, né Que não sei nem Que tem um golfinho Soltando água E aqui é onde compra as coisas Bola, macarrão Pra quem não sabe nada Entendeu? E aqui um monte de carambola E a gente vai tentar pegar Agora Tá, porra Olha o tamanho desse cachorro O outro grandão assim, ó Sério? Mais o que é esse? Ele é gigante, gente Tá, porra Tem um marronzinho ali Tem um grandão da alma Ai, tá, porra Ele tá vindo aqui Eu quero carambola, Nicolás Pega uma pra mim Achei um Gente, eu peguei uma carambola Vou tentar acertar Nossa, você ficou preso É o que eu tava comendo Eu tá aqui É o que eu tava comendo Sei lá Nossa, você ficou preso Vai sim, nossa Eu quero um, Nicolás Pega uma pra mim O flop veio Eu quero um Me dá isso aí Você já comprou um Então pega uma pra mim Gente, eu quero um Eu já vou pegar e mostro pra vocês Gente, eu tô aqui no balanço Mas eu apaguei a conta dessa tua ajuda Mas eu apaguei a conta dessa tua ajuda Mas eu apaguei o outro Pega um de cabra Não é de cabra não É carambola Cadê o outro pede carambola? Ok Olha aí Eu tô aqui no balanço Vai ter que fazer mais Vamos gravar vocês Tchau, gente É o meu geral volta Calma, irmão Antes do nada Assim ainda No parquinho Eu giro vocês Amor, você tá fazendo a criança Não, pera Não, a bunda giro Vai, neta, vai Vai, neta, vai Vai, neta Espera, eu também vou Espera Vai, neta, vai Vai, neta, vai Vai, neta, vai Vai, neta Vai, neta O toque me machucou O toque me machucou Deixa eu ver, deixa eu ver É aleatório E eu vou voltar a banhar e daqui a pouco eu boto com vocês mais tarde Gente, voltei aqui no final e tipo, a gente já tá indo embora Já são, vai dar seis, cinco e meia agora, vai dar cinco e meia E o Raylan tá na piscina só aqui não Do nada E agora a gente vai embora E, gente, já aconteceu muita coisa, gente Eu tava banhando Que eu não gravei nada pra vocês Eu passei o tempo todo banhando Aí foi lá E aqui Nós tava jogando bola Eu engolhi água É, cara Engoliu água Aham Bom, gente Então esse foi o vídeo Eu dei câmbra no celular Porque a manda Gente, o Raylan quer dar um mortel Pode dar um mortel Pode Tá, porra, gente Ai, que truqueza Bom, gente Então esse é o vídeo Dei muito câmbra Eu dei câmbra na minha perna A gente passou mal Eu passei um tempinho sem banhar Foi agora e nem é isso Eu chorei E a gente comeu carambola E o meu só tá descarregando Então já vai deixando muito like Se inscrevendo no canal Que tamo rumo a 400 inscritos Então esse foi o vídeo Para vocês no passado E até o próximo vídeo Tchau Tá E até o próximo E até o próximo vídeo Tchau